Muito bom dia, é com muito gosto que vos falo a partir de Portugal, participando nesta cerimónia, singela mas importante, de lançamento do Anuário do Direito de São Tomé e Príncipe. Sabem que boa parte da minha vida académica nos últimos anos tem sido dedicada ao direito de língua portuguesa. Já vivi em África, vários anos, em Moçambique e em Angola, e é com muito gosto que aceitei o convite para me associar a esta vossa cerimónia. Acho belo país, São Tomé e Príncipe, tive a ocasião de visitar, em outubro do ano passado, a comando da realização do 4º Congresso do Direito de Língua Portuguesa. Portanto, as minhas primeiras palavras são de parabéns a quem se colocou à frente deste comboio da realização desta obra, que vamos esperar que tenha continuidade, e, portanto, saúdo de uma forma particular o doutor Jonas Gentil, que foi aqui nosso aluno, na Universidade Nova de Lisboa, também o professor Francisco Pereira Coutinho, e também, em geral, todos os colegas que se associam a esta iniciativa e também as entidades patrocinadoras. Aqui a minha intervenção é mais modesta, também sou parceiro nesta obra como presidente do Instituto de Direito de Língua Portuguesa, que é uma associação de juristas lusófonos, juristas de todos os países lusófonos, juristas de todos os quadrantes, professoras, procuradores, juízes e advogados, e, portanto, estamos todos juntos neste objetivo, que é difundir o mais possível o direito que une os nossos países e os nossos povos. E, portanto, julgo que esta obra também cumpre essa missão. Sabemos bem das limitações de São Tomé e Príncipe, mas também sabemos o seu potencial. Aliás, São Tomé e Príncipe, tendo até a dizer que é o país que está mais próximo do centro do mundo. E, portanto, com este anuário, ainda ficará mais próximo do centro do mundo. E, portanto, as minhas saudações, os meus parabéns por esta iniciativa. Tenho pena de não estar aí convosco, bem gostaria, mas razões da agenda impedem-me de nos deslocar, pelo menos nos próximos tempos, a São Tomé. Mas aí estou, em espírito, mas também através deste meio de comunicação e deste vídeo. Muito obrigado pela vossa atenção.